A espadinha no chão A partir desse exato momento Vai começar a coisinha que tu mais gosta, bebê Fica à vontade No estilo perereca Pulando em cima Ela trepa, 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 trepa Ela chama as amigas solteiras e vai pro Pantanal Já é Natal Vai é Natal Ai que maldade Ela chama as amigas solteiras e já brota na base Brota na, brota na, brota na base Brota na, brota na, brota na base Brota na, brota na, brota na base Já é Natal A espadinha no chão A partir desse exato momento Vai começar a coisinha que tu mais gosta, bebê Fica à vontade No estilo perereca Pulando em cima Ela trepa, 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 trepa Pulando em cima Ela trepa, 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 trepa Ela chama as amigas solteiras e vai pro Pantanal Já é Natal Trepa, 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 trepa No Pantanal Trepa, 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 trepa Já é Natal Ai que maldade Ela chama as amigas solteiras e já brota na base Brota na, brota na, brota na base Brota na, brota na, brota na base Brota na, brota na, brota na base Ela chama as amigas solteiras e já brota na base Brota na, brota na, brota na base Brota na, brota na, brota na base Já é Natal